E o Quando Deus quer fazer Para o mar da mensagem Faz a mão enriquecer E se ele sobrar Ele sempre resolve Pega o incêndio O seu braço é capaz de parar o que os andam Esse é o teu, seu filho Adorar é o que ser Nada pode encerrar O seu braço é capaz de parar o que os andam O seu braço é capaz de parar o que os andam O seu braço é capaz de parar o que os andam Acorda O seu braço é capaz de parar